E aí galera, boa tarde aí, estamos saindo aqui de Anópolis, seguindo para Brasília, é pertinho aqui da cento e poucos quilômetros, e vamos chegar mais próximo lá do cliente, muito almoçado lá na casa do meu amigo lá, o azar do que greladão lá, gente fina demais rapaz, almoçamos tomando churraça, uma cervejinha, descansamos bem, e agora vamos seguir viagem aí, está muito calor aqui, está com 33 graus, e muito seco, então é, estou com o ar-condicionado ligado, é evidente, e está fresquinho, mas lá fora está muito quente, vamos seguindo aqui pela 153 aqui, vou tocar até a próxima Brasília lá, depois eu vou deixar para ir mais tarde o cliente, mas antes acho que eu vou comprar uma água de coco aqui, vou pegar uma água de coco ali, para dar uma refrescada, dá um coco lá, bem gelado, coco, bem gelado, mora com esse coco aí moço, 4 reais, 4 reais, rapaz, está caro demais esse coco aí, vamos gelo, você está louco rapaz, vamos matar desse jeito, 4 reais um pouco rapaz, até é doido, dá meu troco aí seu coco, falou, pelo menos está gelado, se tivesse gelado, não ficava não, , isso aí galera, tomar uma uma bia de coco aí, foi não,